O que é o mercado da bola? O que a gente pode falar sobre essa movimentação do mercado da bola, um dia decisivo na negociação do Flamengo para fechar a contratação do Vitinho? Como é que está isso aí? Tudo bem, pessoal. Eu acho que essa notícia do Vitinho é o grande destaque do dia, em termos de mercado da bola. Pelo valor, uma negociação que gira em torno de R$ 43 milhões, o Flamengo chegou ao valor exigido, insistiu no valor exigido pelo CSKA. A negociação avançou e o Vitinho deve ser oficializado em breve como se desejado e fosse para o Flamengo preocupar aquela vaga deixada pelo Vinícius Júnior, que já se apresentou e já treina pelo Real Madrid. Dá para dizer que o Flamengo volta melhor para o segundo semestre em comparação ao primeiro semestre? Porque o Flamengo perde o Vinícius Júnior, que é uma joia revelada na Gávea, e agora repõe essa saída com o Vitinho. Como é que fica colocando isso na balança? Será que é possível dizer que o Vitinho supre a ausência do Vinícius Júnior ou ainda é uma incógnita? Acho que é um pouco cedo para a gente afirmar, porque a gente sabe que tem essa questão de adaptação, mas se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai se recordar que o Vitinho deixou o Inter bem, não teve problemas lá na Rússia, ele vinha sendo um dos destaques do CSKA, acho que fez 15 gols na temporada, era titular da equipe russa, e é um jogador com características parecidas com a do Vinícius Júnior, de jogar pelas pontas, agudo, drible, força. Na teoria, é um jogador que se encaixa, um jogador um pouco mais experiente, 24 anos, convivência na Europa. A gente acredita que possa se encaixar no esquema do Maurício Barbieri. Certo, então vou falar também um pouco sobre os outros cariocas. Como está o Fluminense no Campeonato Brasileiro? Como é que está, o clube está se movimentando também nesse cenário de negociações? Bom, o Fluminense tem uma situação financeira bem diferente, quase oposta à do Flamengo, mas também vem se movimentando. Perdeu dois zagueiros nessa movimentação do mercado, o Luan Pérez foi embora, os reforços que tinham chegado com o Abel Braga, perdeu o próprio Abel Braga, treinador, e traz reforços mais modestos, mas que têm sido efetivos. No jogo contra o Sport, o Junior Dutra e o Everal, que foi apresentado hoje, tiveram, conseguiram segurar o time bastante ali no ataque e tal, para dar aquele acílio para o Pedro. O Fluminense tem que ficar de olho também, porque com esse destaque do Pedro, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, pode ser que perca o Pedro ainda dentro dessa janela europeia, vamos ficar espertos. Existe alguma especulação? Existe, mas ainda nada muito forte não. O que vem sendo falado? Exatamente, é, parece que tem uma proposta de fora, 12 milhões, aí já está circulando, né? 12 milhões de euros? 12 milhões de euros. Mas isso ainda está no campo da especulação. E em relação ao Botafogo, como vem o Botafogo? Vem um resultado ruim? Como é que está o Botafogo nessa retomada também do Campeonato Brasileiro? Bom, o Botafogo está até pior do que o Fluminense financeiramente. E não vem trazendo os reforços, foram contratados antes da pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo enfrenta um problema financeiro, o próprio gerente de futebol, Anderson Barros, deu uma entrevista agora de manhã, reconhecendo que a situação é delicada. isso para um time que não contrata reforço de peso, que ainda batalha, não só para contratar reforço de peso, mas para pagar o que já tem, é uma situação difícil. Pegou dois adversários também, que são, assim, não é estranho perder, por exemplo, o Corinthians lá dentro é um clássico, mas dentro dessa circunstância o Botafogo é para alegar um sinal de alerta. Mas o Botafogo também tem um problema lá na defesa, que é o goleiro Jefferson, porque naquele lance do gol com o Lucas Paquetá, ele teve aquele choque, teve lesão no tórax, teve lesão na proteção da tireoide, na cartilagem que protege a tireoide, nas cordas vocais, é uma lesão assim que eu acho que dificilmente, ainda não deram prazo, mas o Jefferson vai demorar a voltar e concorre à aposta do Botafogo. Para enfrentar a Sheffield Coense na quinta-feira, e para enfrentar a Internacional no domingo, no Beiraí, um jogo difícil, vai contar com o goleiro, que é da base, o goleiro de 23 anos, ele entrou contra o Flamengo, não levou gol, o que já ajuda, já dá uma confiança. E como é que está essa questão, essa guerra de gato e rato lá no Vasco, enfim, o clube, essa vitória contra o Grêmio, ela dá uma moral maior para o time, para a continuidade do Campeonato Brasileiro? Sem dúvida, acho que a questão do rato foi superada, a gente já viu o Tom, o gato mascote do Vasco lá na área, vigiando, tomando conta ali do terreno, brincadeira a parte, o Vasco foi até mesmo quem fez a brincadeira, postou a foto dos gatos que frequentam ali, São Januário, mas sem dúvida, a vitória contra o Grêmio, deixa o Vasco numa situação de autoestima alta, porque o Vasco, desde a parada da Copa, apesar da eliminação, venceu bem o Bahia em São Januário, 2x0, vem de um empate, com um gosto, um saborzinho de derrota, o Flamengo já que cedeu o empate no fim, do Clássico, na quinta-feira, e venceu o Grêmio, atual campeão da Libertadores, um dos principais clubes do Brasil no momento, e agora viaja com essa autoestima elevada, viajou, já treina agora, treina hoje à tarde, em quinto, para enfrentar a LBU, pela Copa Sul-Americana, uma competição importante, principalmente na questão financeira, porque cada fase que o Vasco avança, já que também não atravessa uma situação financeira favorável, cada fase à frente é um bom dinheiro que o Vasco garante, então a gente sabe que o Vasco ainda precisa de reforços em algumas posições, para realmente estar almejando algo a mais nesse campeonato, não sei, de repente está ali disputando uma vaga na Libertadores, está brigando mais pela parte de cima da tabela. Mas na Sul-Americana, não é possível dizer que o Vasco tem chance de chegar, de buscar esse título? Eu acho que tudo vai depender desse jogo de quinta-feira, porque é um jogo na altitude, para os times brasileiros é muito complicado esse tipo de jogo, porque tem um jogador que se sente mal, a velocidade da bola, então eu acho que se o Vasco conseguir um bom resultado, conseguir até mesmo uma vitória, um empate lá em Quito, eu acho que tem grande chance de confirmar essa vaga que esteja no jogo de volta. E um dos principais assuntos do dia, também foi a lista dos 10 jogadores considerados os melhores do mundo, que foi anunciada pela FIFA hoje. Como é que repercute aqui no Brasil a ausência do Neymar nessa lista? Eu acho que se a gente for levar em conta o desempenho na Copa, acho que não chega a ser surpresa, porque os nomes presentes na lista, com exceção acho que do Salah, que por conta de uma lesão não jogou o que se esperava dele, acho que é mais ou menos isso mesmo, a gente vê que tem três jogadores da França, Varane, Griezmann, Mbappé, tem o Modric, que foi eleito para aqui da Copa, Kane, que foi o artilheiro, Cristiano Ronaldo, Messi, que fez uma Copa razoável, mas o Neymar ficou fora da lista. Não deixa de ser uma surpresa pelo investimento, pelo nome, pelo peso que ele tem no futebol. Mas pelo desempenho não chega a ser tão surpreendente, até pelo período que ele ficou parado, ele ficou três meses sem jogar bola no ponto de malizando, então três meses que o Cristiano Ronaldo estava deitando e rolando pelo Real Madrid, por exemplo. Essa ausência te surpreende, Boutinho? Não, não, claro que não. Até hoje ele não pode ser considerado nem o melhor jogador do Paris Saint-Germain, porque o Mbappé chegou lá e arrebentou na Copa do Mundo, e na reta final, quando ele teve lesionado, hoje o Neymar não é considerado nem o melhor do clube dele. Então hoje ele não poderia estar, de maneira nenhuma, numa lista entre os dez melhores do mundo. Qual a avaliação de vocês em relação às escolhas que o Neymar vem fazendo na carreira? Porque ele deixou o Barcelona, que é um clube em protagonismo no futebol mundial, para se transferir para o PSG. O motivo aparente dessa escolha foi a intenção dele de assumir um protagonismo, de ser o dono do time. Vocês têm também essa leitura? Vocês acreditam que essa é mais ou menos a mentalidade do Neymar em relação ao futebol? Eu acho que é complicado a gente afirmar esse tipo de informação, e eu acredito que o Neymar não perde o protagonismo pelo fato de não ter feito uma boa Copa. Ele é o jogador mais caro da história do futebol, o dono do maior salário da atualidade, é o camisa 10 do PSG. Ele é muito jovem, a gente sabe que ele é uma máquina de fazer dinheiro, e é muito talentoso. Então, ele vai ter que provar em campo, porque ele ainda merece esse protagonismo, porque nessa volta de temporada, ele vai estar dividindo o holoporto com o Cavani, que fez uma excelente Copa, que é ídolo, o maior artilheiro do PSG, e com o Mbappé, que chega com esse peso todo, de ter sido o melhor jogador jovem da Copa, enfim, desequilibrou em muitos jogos, depois confessou que jogou machucado, a semifinal e a final, e vai estar chegando para outro patamar. Agora vai depender do Neymar, enfim, ter cabeça, focar no futebol, porque a gente sabe que bola ele tem o suficiente para confirmar em campo que ele merece esse protagonismo. Tá certo, gente. Muito obrigado pelo bate-papo, e semana que vem a gente volta para mais uma resenha do dia. Valeu! Valeu, pessoal!